Professores da rede estadual continuam em greve sanitária em defesa da vida, a POSP. A semana começou com a paralisação dos professores da rede pública de ensino de São Paulo, protestando contra a falta de segurança sanitária nas escolas. Sem vacinas, sem medidas básicas de saneamento, multiplicam-se os casos de covid na rede estadual de ensino. A professora Bebel, presidenta da POSP, falou sobre o tema em entrevista ao Portal 247, realizada no dia 8 de fevereiro. Nós temos o direito à vida, é um direito fundamental e está acima de todos os animais de direitos. E muitos vão falar, mas por que você entende que está tirando o direito? Quando nos coloca numa situação, Mauro, das condições das escolas públicas, Poxa, esse governador, esse secretário teve quase um ano para organizar o espaço, enfim, sabe? E ao mesmo tempo, teria que ter um plano de imunização na primeira fase para os professores. Você fala, mas e eu? E o resto da sociedade? Bom, então não nos coloque em linha de risco, porque nós tão somente estamos dizendo o seguinte, eu topo trabalhar, até no trabalho remoto, mas eu não quero colocar a minha vida em risco, porque a cada dia está dito que quando há aglomeração, a gente tem o resultado, tem as festinhas de fim de ano aí comprovando, por que nós vamos buscar mais formas de aglomeração? E a nossa profissão, ela é de uma especificidade, ela aglomera mesmo, claro, nós lidamos com alunos, com pessoas, com gente, e isso, de certa maneira, nos leva, sim, a ficar mais frágil nesta volta às aulas, principalmente porque tem um crescimento exponencial, a curva, se está em estabilidade é para cima, não é para baixo, e ao mesmo tempo as mortes também se acentuam muito. Então, a preocupação nossa, da POS, dos professores é, nós queremos trabalhar com segurança, com a vacina, e também, claro, com o número reduzido de alunos. Então, contrate mais professor, não queira que a gente conviva da forma como nós estamos convivendo. A professora Bebel também falou sobre a ameaça de corte do ponto feita pelo secretário da Educação. Qual é a novidade, né, de coitar o ponto dos professores? Nós fizemos uma greve heróica em 2015 e ficamos 92 dias de greve sem salários. Qual é a novidade, né? E ele devia ter vergonha, porque ele fala em cortar o ponto como se a gente ganhasse muito bem. O professor ganha abaixo do piso salarial profissional nacional. Não tiver nem a dignidade de valorizar essa categoria. Então, agora, o pouco que nos resta, que é a vida, até isso quer nos colocar em dúvida, nós não vamos aceitar essa ameaça. Primeiro, que se trabalharmos remotamente, já há uma lei de 2012, né, que entende que o trabalho remoto, ele feito em casa, ele é considerado trabalho sim, tá? E num momento como este, que é um momento de excepcionalidade, nem eu defendo trabalho remoto, é de excepcionalidade, tá certo? Nós estamos lutando pela vida.